Nosso estudo de hoje está em Marcos capítulo 10, versículo de 32 a 52. Vamos viver aquele momento gostoso então com a palavra. Pegue a sua Bíblia, separe o seu caderno, sua caneta. Vamos rezar com a palavra. É o Bíblia no meu dia a dia. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele conduza esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Renova o nosso coração, o nosso interior através da palavra. Vem Espírito Santo, conduz esse momento que nós vamos viver. Vem Espírito Santo de Deus. E aí você pode continuar a sua oração, quem sabe cantar, rezar em línguas, no Espírito, preparar melhor até o seu estudo bíblico. Mas vamos começar a ler. E que o Espírito Santo possa também abrir o nosso coração para a gente continuar a nossa oração por quanto tempo for necessário. Versículo 32, nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus outra vez chamou os doze de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir dele, açoitá-lo e matá-lo. Mas três dias depois, ele ressuscitará. É uma promessa que já aconteceu. A ressurreição do Senhor, ela já aconteceu. E graças a Deus, né? Por isso estamos aqui. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Mestre, queremos que faça por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou, que querês que eu vos faça? Responderam, permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse, não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Responderam-lhe, podemos. Jesus então lhes disse, sim, o cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não depende de mim. É para aqueles a quem foi preparado. Quando os outros dez ouviram isto, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então o chamou e disse, sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam e seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja escravo de todos. É um princípio do reino de Deus, mas também não deixe de ser uma ordem. Está vendo só? Você quer ser o primeiro? Então seja o último, aquele que serve. Aquele que está à disposição dos outros. Anota aí também no seu caderno. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É um princípio eterno. Não deixa de nos encher de esperança. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos e veio para nos resgatar também a mim e a você. A cura do cego de Jericó. Chegaram a Jericó, quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Eles chamaram dizendo, coragem, levanta-te, ele te chama. Olha, para nós pode ser uma ordem, coragem. Eu digo para você hoje, coragem, levanta-te, ele te chama, Jesus te chama. O cego jogou o manto fora e deu um pulo e se aproximou de Jesus. E esse lhe perguntou, que queres que eu te faça? Jesus disse, aliás, o cego respondeu, Raboni, que eu veja. Jesus disse, vai, tua fé te salvou. Não deixe de ser para nós também uma ordem. Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Agora, olha só, por que será que Jesus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Estava na cara, né? O cego queria ser curado. Por que será que Jesus usou dessa pedagogia para se dirigir ao cego? Vamos refletir isso com o padre Xavier? Pode parecer uma questão até engraçada, né? O homem é cego, Jesus chega e pergunta, o que quer que eu te faça? Ele não iria responder, eu quero um sanduíche, né? Ele iria dizer exatamente o que ele quer ver. Mas é interessante olhar com a ótica do momento. Como a coisa estava acontecendo ali. Quando Jesus se aproxima do cego, poderia ser que o cego quisesse pedir outra coisa para ele? Qual seria o problema? Nenhum. Não teria problema algum. Agora, um outro grande motivo de Jesus perguntar é que, objetivamente, Deus responde aquilo que nós estamos de verdade pedindo, objetivamente é assim. Ele queria que esse cego também, e os outros que assim aparecem no Evangelho, também participassem daquilo que ele está fazendo. Perguntando, o que você quer que seja feito por você? Isso é importante? Veja assim, se Jesus dirigisse essa pergunta para cada um de nós agora, talvez a gente pudesse ter respostas múltiplas, né? Mas é quase que ele está perguntando assim, o que realmente te faz falta? O que é a coisa mais importante que você não tem e que você pediria a Deus? E aí vem a resposta do cego, que eu vejo. É claro que ali era evidente assim, mas vejam que em um outro momento, no comecinho do Evangelho de Marcos, quando desceram aquele paralítico diante de Jesus, Jesus viu que perdoar os pecados daquele homem era mais importante do que curá-lo. Vejam que as coisas não são tão lógicas assim, nós estamos diante de Jesus, é Deus, né? Então a coisa não é tão lógica, aquilo que se vê e aquilo que não se vê também está em jogo. E é por isso que Jesus pergunta a esse cego, o que quer que seja feito por ti? Quando ele diz isso, ele está de verdade, não simplesmente dizendo se o Senhor dá conta de fazer, mas está professando a fé dele. É assim que nós devemos fazer com tudo aquilo que nós temos. Cada vez que visitamos o Santíssimo Sacramento e ali estamos, ter sempre bem claro aquela resposta para uma pergunta assim, né? De poder dizer, Senhor, é isso aqui que eu quero. Não um milhão de coisas, mas aquilo que realmente é importante para que as outras coisas possam se transformar também. Eu preciso ser clara com o Senhor na minha oração, no meu pedido. Eu preciso ir até o Senhor e você também. Veja só a pedagogia que Jesus usou com o cego. Deixou que ele falasse, que ele dissesse, que ele abrisse o seu coração. É o que nós temos que fazer também na nossa vida de oração, no nosso momento com o Senhor. Senhor, o que queres? Ele vai perguntar a você, o que você quer que eu faça por você? Bom, para mim hoje, o versículo que mais me chamou a atenção e eu tomo como uma mensagem para o meu dia, é o versículo 43. Para mim, eu tomo hoje como uma mensagem, uma direção para o meu dia, para a minha vida. Eu preciso me colocar numa posição de quem serve, de quem está à disposição do outro, daquela que quer fazer bem ao outro. E para você, qual foi o versículo que mais te tocou? É bom que você leia novamente, que você reflita versículo a versículo, que você anote a promessa, a ordem, o princípio eterno. E que principalmente você note também como eu vou aplicar isso na minha vida. Quero pedir a Deus essa graça hoje, diante desse versículo que me tocou. Me dê um coração que te sirva e te sirva com alegria. Eu peço ao Espírito Santo que também faça isso na sua vida, que te dê um coração manso e humilde, e um coração que se dispõe ao outro. Me dá, Senhor, essa graça. Um coração que se dispõe a servir. Que o Senhor possa trabalhar em mim, que eu sinta a vontade de não estar no alto, mas estar na posição daquela que serve, como Nossa Senhora. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo conduza o finalzinho aí do seu estudo bíblico. Continue, faça as suas anotações. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Música 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 Música